Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Diasco Acosta, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar na hora dos estudos, tá bom? E vamos dar continuidade à resolução das questões da prova da URCA 2022.1, logo após a vinheta, para você. Bora lá. Antes pessoal de iniciar, eu quero lembrar você, está aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, tá bom? E vem estar com a gente. Bora lá. Agora, seja alfa um ângulo que satisfaz, ó, zero é menor que alfa, que é menor que pi sobre 2. E seno de alfa é igual a A. O que é que ele queria dizer para a gente até agora, pessoal? Que esse ângulo está no primeiro quadrante, tá bom? Ele vai de zero até pi sobre 2. O que é que ele quer saber? O valor da tangente de pi menos alfa. Então, bora nós. Você sabe que tangente envolve seno e cosseno, então eu tenho que descobrir aqui o cosseno. Eu sei pela relação fundamental, pessoal, que seno ao quadrado, como ele falou em alfa, né? Seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Onde é que você tirou isso, professor? Relação fundamental da trigonometria. Porém, quanto é o seno ao quadrado de alfa? Quanto é o seno de alfa? A questão diz que é o quê? A. Então, eu vou substituir aqui por A. Fica A elevado a 2, mais o cosseno, mais o cosseno de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, é igual a 1. Isolando aqui o cosseno, gente, o que é que nós vamos ter? Cosseno ao quadrado de, olha aí, colocando o alfa lá em cima, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o A elevado a 2. O que é que nós vamos ter? E o cosseno de alfa vai ser a raiz de 1 menos o A elevado a 2, tá bom? Guarda essa informação que nós vamos usá-la já já. Segunda coisa importantíssima para a gente saber, ó. A tangente de π menos alfa, né? Tangente de π menos alfa. O que é isso, gente? O que é a tangente? Vai ser seno sobre cosseno. Só que é o seno aqui de π menos alfa sobre, dividido, né, sobre o cosseno de π menos alfa. Meus camaradas, isso aqui é o quê? Um ângulo suplementar. Então, o suplementar desse ângulo vai ser o próprio ângulo, ó. Vai ser o quê? O seno de alfa. Já no cosseno vai ser o quê? Menos, né, o cosseno de alfa. Menos o cosseno de alfa. Quanto é que é o cosseno de alfa? A questão falou, professor. É A. Coloca o A. E aqui fica o quê? Menos, ó, tá bem aqui, ó, cosseno de alfa. 1 menos A elevado a 2. Então, fica menos, menos aqui, ó, 1 menos A elevado a 2. Não tem essa alternativa, mas é a mesma coisa que o item A. Fazendo jogo de sinais ali, ó. Menos A sobre a raiz de 1 menos A elevado a 2. Tem o gabarito aqui pedido. É justamente o item A, A de alegria. Beleza, meu povo? Espero que você tenha gostado dessa solução aqui, fresquinha pra você. Que você mande a ver na trigonometria. Assumo que cai muito nessas questões de vestibulares aqui do Ceará. Urca, U.S. Segunda fase da U.S. Cai bastante, tá bom? Quero te lembrar mais uma vez, ó. Você que tá aqui pela primeira vez. Inscreva-se no nosso canal. Curta, comente. Vem estar aqui com a gente, tá bom? Também, se tiver oportunidade, passa no nosso Instagram. O nosso perfil do Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E olha só esse recado final que eu tenho pra te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você tá inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook. O nosso perfil no Instagram. Também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bem como o nosso meu pra contato. Um obrigado e até a próxima aula.